A harmonização de 100 mil reais? Tá certo isso? Calma que eu vou te explicar. Essa paciente veio de longe porque queria tirar o ar cansado. A primeira coisa que eu notei era essa baixa na região de maçã do rosto, a falta de contorno no ângulo da mandíbula e a boca que estava muito invertida. O planejamento inicial foi todo feito em retirar o ar cansado, elevando as maçãs do rosto, tirar um pouquinho esse pivote chinês, melhorar o contorno da mandíbula, escultura labial para melhorar a projeção e botox na região da testa, ao redor dos olhos e entre as sobrancelhas para tirar o ar cansado. Depois de explicar todo o planejamento para a paciente, colocamos a mão na massa e a paciente que estava desse jeito, no pós-imediato ela já estava assim. Olha só que linda, gente. Eu vou dar um close nessa boca porque ficou linda demais. Agora voltando para a harmonização, olha só como essa maçã do rosto está linda, elevada, dando um ar de descanso. O contorno da mandíbula está maravilhoso. A ausência do bigode chinês tirou muito a expressão de cansado. A boquinha que está compatível com o rosto e que deixou muito mais rejuvenescida. O resultado é uma paciente feliz. E tudo isso porque não custou 100 mil reais. Resumindo, a harmonização suave, natural, delicada, só para tirar o ar cansado e de quebra embelezar ainda mais a paciente. Me diz o que você achou e envia para aquela amiga maravilhosa que curte resultados naturais como esse.